E aí moçada, joia! Oh, tô aqui com o Zoinho Aqui no Aras do Igor agora Né, Zoio? Estamos por aqui É, motivo, motivo bom Ele ligou pra nós, tá chegando Tá chegando de Malicuia O homem tá chegando com a tropa, né, Zoio? É Tá chegando com o caminhão cheio de bagulho E disse, vai lá, vai lá filmar essa chegada Que eu tô chegando com os animais Disse que agora vai dar uma trabalhada por aqui Vai dar uma ajeitada aqui no Aras dele Vai dar um tempo, né? Vai dar um tempo E agora, notícia boa pro canal da gente Vai ter sempre vídeo aí da gente Do Igor, todo mundo Que a galera tava reclamando aí Que o Igor tava ausente Realmente ele ficou aí uns Uns 20 dias sem postar vídeo Porque ele tava em Araci E aí ele tá de volta agora aqui pra Capim Grosso E agora vai ficar tudo mais fácil pra gente trabalhar E aí mandou a gente vir pra cá, né, Zoinho? Pra esperar ele E agora vai ficar todo mundo junto Todo mundo junto Vai ficar só o filé agora, né? O vídeo agora é os três Passa uma toadinha aí Pra homenagear essa chegada dele aí E aí galera do Youtube Olha eu tô avisando Eu tô na roça digo Aqui eu tô esperando Neste mundo tão alinho Quem tá dizendo é Zoinho Olha o Igor tá voltando É isso aí moçada, tamo aqui Eu, Zoinho, shampoo de gado Tamo aguardando aqui a chegada do homem Pra nós Fazer mais Mais gravações Daqui a pouquinho vai continuar esse vídeo Fica com nós Se inscreve Se inscreve Dá like Mete o dedo como que tá com um Mete o dedo como que tá com a peste Pronto É É, é pra atolar o dedo todo Chama com o X E aí 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 Tem uma espada do meu jeito Na sala não meia assim Pisando macio É porque eu acho que não Né, pai É que aí Caralho molho de caminhada Pisa macio sem querer Dá um cheiro Ninho, pô Chegou Aí eu quero a canção ali Dá uma ajudinha ali Olha Pega um monte de canais Fazer Arriba de baixo Assim não Pega em baixo Pega em baixo Pega em baixo Pega em baixo Tá bom Tá bom Tá bom Posta aí Aí galera O homem chegou com a tropa Deixa eu ver isso aí A galera do YouTube Que tá assistindo esse vídeo aí Que tem um animal bom aí Que é da região da gente aqui O homem aí deixa pronto É só trazer pra cá Pra área do homem E sai pronto Tá não, Ivo? É Aqui é um do ruim E sai bom Eita aí Mudou, não mudou? Já mudou Tá mudando Ela tá amarelada Eita aí Carinha demais Carinhando E essa aí É bicho meu Tudo é bravo Pra manchar Não foi do patrão Pronto, aprontou tudo lá O senhor veio bravo Não dá pra ele Não dá logo o peso Não dá logo o peso Não dá logo o peso O pai O pai O seu O quê tem ali É Ele tá voltando Pro seu posto E tem bagunça mais capim Aqui Olha lá Para Tem categoria Até pra descer no caminhão Categoria Muito bonito Tem categoria Tem categoria Tem categoria Tem categoria Badog Categoria Categoria Badog Categoria Badog Bola Bola Categoria Para descarregar As coisas na gabina Bora Né Já falou com o povo Tá gravando Tá Ô rapaziada Vai tu voltando Autoridades diversas Do meu país em geral Eu peço reconhecerem No contexto nacional O ofício do vaqueiro Como profissão legal E todas as regalias Das demais categorias E assistência social Porque cabe ao vaqueiro As tarefas mais pesadas Domar cavalos selvagens E traquejar as boiada Trabalhar de sol a sol Enfrentando temporada Ainda aumenta a obrigação De correr com o patrão As festas de vaqueirar Agora o diante vai ser assim Só o resto de gado Chama Dois na caçufinha Dois na caçufinha Né dois? O que é pra achar aqui? Tá com asadinha é? Tá caindo a hora dessa Tá caindo a hora dessa Tá caindo a hora dessa Tá caindo a hora da Desceria ao coração Que você tá muito nervoso Tá bestando? Bestando, bestando 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 Não adora ver o diago não? Não adora não Não adora não Vou botar aí a segunda Vou botar os caçufas Não adora Não adora Tá caçufa aqui viu velho Bora Vamos daí né? É Acabou né velho Foi? Acabou Acabou Vamos fazer uma derribada A qualquer hora Dá uma treinada aí Vamos do mal com o coca Por mais nois Vamos do malcantou Próximo Tá caindo Tem um pangue bom de panga Ele é puro de panga Essa aqui não parece pãe? Essa aqui foi de vocês Esse da boa, só perto Dessa cor eu não quero a boa e esse que dá a boa Quando um está aí quer O da frente lá? Olha! É só ficar perto de Wesley e ele está preservado Você está doido? Você está caindo a cabeça Ele é ruim Você ficou com a mão de cara É só ficar perto de Wesley e treme de Felipe É tópico de Wesley É lindo que ele tem É lindo que ele tem A gente vai fazer um panguele Ele é um mal de bora Deixei Olha! E aí Pode tirar a sua? Pode? Não, pode desamarra o molde lá ali, se não sai. Desamarra aquele molde de cima ali. Agora vamos descarregar aqui na gabine desse caminhão, tirar uns arreira aqui, aqui. Ah, tá alegre. Não, aí assim, esse menino ele correu abaixo de uns seis boas e tudo grandes, olha. E ganhou, e chega em casa quando eu desci da cocheira, e o troféu dele está aí, ele tirou esse cabelão aí. Que é o tanto que ele sofreu, ele estreia para dez cavalos, o cara a dez cavalos corria três boas. Ele só correu seis boas e ganhou brincando, para brincar dele. Aí para ele aí está um azar, aí o caminadorinho desce pulando. Claro que é um gajo danado. Tio, estou aqui. Tira agora o material do trabalho, pô. Porra. O material de casquear da boina, boa galera? É um termo único de novo. Casquear da boina tropa. Isso é novo. Hidratar o cabo, é. Isso é o que, uma? As cortadeiras. Cortadeiras? É. Esse aqui eu vou cortar e botar aqui dentro de novo. O medicamento aqui. É. Tem que abrir ali, né? Tem que abrir lá, é. Pegar umas cabelinhas ali, ó. Mas vamos botar ainda também. Vamos botar ali, pronto. Um restinho de ração que sobrou aqui. Mais outra ração que sobrou aqui. Carregando atrás do cantor. Estou vendo uma alicuia boa. Será da live, ó. Tem aqui, Zói. Nunca usei sábado, eu estou assistindo essa semana. Não vim lá, eu estou dando a sela. A rei de domo aqui. Para nós começarmos a botar tropa em roda dessa semana. Vem bicho bravo para o ar. Estão aqui. E as luzes da moda que vocês podem quitar aí, ó. É, senão nós vamos avaliar ele diferente aí, né? Uhum. Vamos pegar uma voz. Segura aqui, Chico. Vamos dar uma cabriolada aí na boca para dar estrada. Agora a gente tem a rei aqui porque... Veio um boi e ficou outro aqui. Aí é só a rei de cabeça, Chico. Para nós mexer a tropa, viu? Vai. Vem para lá. E aqui é o arreio que eu estou montando para a Ega. Comecei a montar essa semana. Do craque. Do profissional. Vou botar a cortadeira agora. Vou botar uma santa aqui. Pega aqui, Zói. Fica com esse saco, Zói. Vai, ia arrombar, vai, pô. Volte lá, isso que ele que tem. Aí acabou. Vamos aqui para lá. Tem um fato de coisa aqui ainda de remédio de boca. Vou deixar reto de ar O protetor Tá bom Por enquanto Não vai tirar da mão Vai Pegar a charla desse quarto Vai lá pegar Vou lá ver se eu acho Nós pegamos a chave lá do galego Mas foi a chave da casa Faz a leita com manual Não Eu achei um meio estranho Tá Eu achei um meio estranho Eu não conhecia Que coisa Segura Furgado Pô do galho Rapaz sabe quem pegou essa lona aqui pai Não Não avisaram vocês não? Não Dá pra vocês pegarem? Dá pra vocês pegarem? Dá pra vocês pegarem Não pode jogar não que os patos Capem tudo Dá pra vocês pegarem Dá pra vocês pegarem Solta Faça solta Faça solta Faça solta Que gorda assim mano Pô Ele empurrou com uma goiana Um rio Dois rio e poucos quilômetros que ele foi É doido Vê o ralão Que era um dele? Acho que era dois mil e três Da quem Da quem mais velha? É duas portas Mais do teu? Do modelo do teu? É lá É do modelo do Joyce É? É do modelo Do mesmo modelo Mas vai pô Se tiver revisado É vai vai Se tiver revisado Foi como a família foi? Já vou buscar uma tia dele lá Que gastou Só de gasolina Vim e seiscentos Eita briga Tá chupando também Viu? Não foi gente? Foi Tá chupando também Viu? Rodou um bando Viu? É que também dá daqui em Goiânia Dá o que? Ele foi pra Brasília Ele Ele disse que dá dois mil e por Se for Brasília dá dois mil e seiscentos É Foi Brasília Quer mil e trezentos daqui pra Brasília? Eu acho que ainda foi pra lá de Brasília Pois é galera Aqui é A gente tá mostrando a chegada aqui do cantor A gente era assim Que ele vai ficar uma temporada agora por aqui Pra gente fazer nossos trabalhos Nossas gravações Nossos Daqui a pouquinho tá começando os ensaios pros shows também Por fé em Deus E aí a coisa continua E aí agora ele veio pra cá pra ficar Mais definitivo por aqui Pra nós fazer vídeo quase todo dia pra vocês Agora a gente vai pedir a vocês que Ajude nós também né Dê like Se inscreve Bota o dedo Como é que eles olhem disso Como taca porra Peste Sei lá É É verdade No reserva Ei Ó vamos trabalhar É assim agora Já tá entendo aí? Não Acabou Depois que a gala tô indo procurar Opa Opa Não faz assim Opa Não faz assim Uma mala tá pequena Uma mala tá pequena E uma roupa de serviço Segundo a lei que não para Quando um casal se separa O homem só leva isso Não faz assim Mas tá lá em Itamira Tá em Itamira Tá em Itamira Tá em uma laje Uma laje Bora Agora Instalar as coisas Moçou tudo Não fazem assim Não faz assim Nolei Eu vou pegar o ferno Vai bagunçou Não foi isso Não foi isso Não foi isso Não dói não, hein Pô, Gramarico, vai quase toda boca de tarde Nós limpa a capa e nós dá uma volta É, tem duas brindas desmontadas pra desmontar essa semana Eu quero dar uma treinada aí também Dois aí de respostas Eu quero dar uma treinada de que, velho? De um tapa, paquejada Demorou, pô É, não tem nada aí Vai dar uma treinada aí nos cumpridos Rendeu? É o principal, né É Diz o que acha Um monte de cumpridos Ai, Deus É, não, pô É não, pô É É Não tem trabalho aí, você vai fazer assim, ó Assim Você vai pegar essa rédea assim Uma volta pra cá Assim, ó É não Aqui, ó Você vai botar ele assim Aqui, ó É 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 O que é que tá? Graças a Deus, tô bom Já almoçou? Agora Queremos, tá agora É Traga o fome Um pouco Vira lá, pô Beleiro Vira com fome, mas tá com jeito de fome, é Você não pode se cair com fome, é Não, você não pode se cair com fome, mais É É Bota lá dentro, pô É que eu tô morto, que é que ele é marimado Que eu vou não me arrasar Pelo amor de Deus, não ta ali pra acabar O teu tem que ser dado e ainda tem que dar ração o cara, pro cara da ração até engordar Pô, pô, mas aí já... Sorteiro? Sorteiro? Rapaz, eu vou te contar uma coisa. É muafo, viu, cantor? Pô, deixa arrepiar ele. Ué, é duro. Mas eu vou te contar uma coisa. Pega esse saco lá, que eu vou botar aqui dentro também. Muafo, né? Rapaz, é assim. Não vai montar a bichete fora pra sair. Tanta coisa. Pega a monta lá. Não vai montar ali dentro, tá? Vou botar um pouco aqui. Vai. É outro matrimônio. Sai. Pra zombar da sua vida. Não sei a letra mais. Não dividir um matrimônio. Humano e uma vida. Se o seu problema for esse. Não tenho mínimo interesse. Pode ficar sossegada. Pode ficar sossegada. Sem razão, mas sou sincero. Por mais que eu sofra, não quero te prejudicar em nada. Eu sei das dificuldades poder. Mas sou disposto. Mostra é a meta. Prefiro sentir saudades do que morrer de desgosto. Essa decisão pensada. Precisava ser tomada. Por nós agora ou depois. Você pudés minha grite. Mas nem por si se decide. Eu decidi por nós dois. Que moda com essa moda? Só tem leite. Vamos lançar ela pra todo o Brasil. A moda. Fazer uns arranjos muito bonitos. Muito bem feitos. E um videoclipto top. Escuta pra vocês ver como é que vai ficar essa moda aí. É. Vamos pra um videoclipto top. Mas é minha galera. Chega aqui. Só pra gente encerrar aqui o vídeo. Uhum. Viemos aqui registrar a chegada do cantor. Volta lá. E era assim. Ele... Tinha uma temporada que ele tava lá. Ele tava sem fazer vídeo pro canal. Como vocês todos estavam cobrando e falando. 20 dias que ele postou vídeo. Mas agora a gente tá começando a postar vídeo agora. Só depende de vocês pra gente postar mais e mais né Igor. Com certeza. Só espalhar isso aí pro Brasil todo. Arrocha o dedo aí. Bota focando viu. Chama com gente. Haha. Tchou. Tando talento no bicho né Igor. Chegou cansado na hora de viagem né. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. E tu não vai caçar um trem pra comer não o negócio? Vou deixar aqui. Só vou dar um banheiro aqui. Tomar um banho ali. Encher os coches de água aí. Vou na cidade tomar... Tomar uma cerveja gelada. E o negócio aí. Tô por lá. Mas eu vou de caminhão viu. Tô por lá. Tô por lá. Tá bonito né. Tá bonito. Tá arrumado. Ele tá correndo bom. Tá com uma linda cor tudo. É. Só que ele tá solto. Ele tá solto. Ele tá solto. Ele sumiu o chão essa noite pra embarcar que eu peguei tudo com canto só entendeu. Uhum. Aí ele tá sujo. Aí eu vou dar um banheiro essa semana. Acho que domingo tem uma queda de gado ali viu. Tem. Tem. Tem que ficar com ela vai lá. Aí. O caminhão seria que vai lá. Aí poxa. Nós vamos que aí pelo menos a gente filma um trem pra postar pro povo ver. Pronto. Tá bom. Eu vou ficar com firma um acento liberado pra mim. Tá ligado? Hã. Liberado mas vai lá. Pronto. Tu me confirma. Né? É. É. Eita que tem velho. Que aí é uma saúde num sol desse aí. Num calor desse. Um banhinho desse hein. É. É isso aí galera ó. Acabou de chegar aqui. Tá organizando as coisas aqui. Essa semana a gente vai passar a semana toda fazendo conteúdo pra vocês aí. É. Fazendo. Igor vai. Trouxe dois animais de lá. Pra. Pra doma. O pessoal tá. Tá. Pedindo pra você. Ensinar aí. Certinho aí. Como é que. Charretear. É. Charretear o animal. Charretear o calo aí. Aí. Aí nós vamos fazer isso aí pra vocês. Essa semana pra vocês verem. Valeu. Valeu. Vamo. Ó galera. Chegou aqui. A casa toda suja. A mulher tá arrumando a casa ó. Ó. Mulher. Mulher não. Hã? Tô aqui. Varrendo a casa de Igor. Não. É só um modo de dizer porra. Não é obrigado que tá varrendo sem mulher não. Mulher não. Só quem vai. Caso não é mulher. Você devia. Não. Não vai aos meus pés não senão eu não caso. Você devia. É. Se respeitar aí pra quase todo lugar. Mas rapaz. Só fiz uma brincadeira. Brincadeira não porra. Não é brincadeira velho. Tu vê. De menos. Não. O cara vem pra varrer essa porra. Tu. Tu vem chamando de mulher tu parece que é besta aí. Não. Tu não se. Rapaz rapaz. Que é que eu te falo todo dia. Ó aí ó. Ó aí a valentia ó. Ó. Hihi hi 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 hi. Zangô zangô. Zangô zangô.